Fascinante e assustador Balançar o esqueleto no tempo certo Fascinante e assustador Cabeça na parede pra ficar esperto Fascinante e assustador Fio da navalha por esporte Fascinante e assustador Sobreviver é questão de sorte Tá começando, baby! Uh, uh, uh O rito de passagem Uh, uh, uh Assustador Fascinante e assustador Entra no jogo e não deixa barato Fascinante e assustador Se alerta pra não pisar em falso Fascinante e assustador Desconhecer quem faz as regras Fascinante e assustador Devolvendo a mesma moeda Uh, uh, uh Tá começando, baby! Uh, uh, uh O rito de passagem Uh, uh, uh Assustador Assustador Eh, yeah! Uh, uh, uh Uh, tá começando, baby Uh, 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 um rito de passagem Uh, 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 um rito de passagem Yes, baby